Atenção radialistas de todo o Brasil, é hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, dezenove horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quinta-feira, dezessete de novembro de dois mil e dezesseis. E vamos ao destaque do dia. Redução da inflação, crescimento da atividade econômica, maior confiança de empresários e consumidores. Índices mostram recuperação da economia brasileira. E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje. Para o presidente Michel Temer, aprovar a proposta que limita os gastos públicos é um dos principais pontos para esta recuperação. Um governo com contas equilibradas traz mais confiança a todos. Você só pode gastar o que arrecada. Essa é a primeira ideia. Energia limpa e economia aos cofres públicos. Governo inaugura sistema que aproveita a luz do sol para gerar eletricidade. Na apresentação da Voz do Brasil de hoje, Glaucia Gomes e Ayrton Medeiros. E para assistir a gente ao vivo na internet, basta clicar www.voz.gov.br O Brasil passa por um momento de transição na economia. O governo tem tomado iniciativas para equilibrar as contas e a expectativa é de que no ano que vem o país já registre crescimento. Mas alguns índices recentes já demonstram um começo de recuperação da economia, como uma queda na inflação e um produto interno bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país, menos negativo neste ano. E hoje o Banco Central divulgou mais um dado que aponta para esse caminho de retomada na economia. É o índice de atividade econômica criado pela instituição para servir como um termômetro e utilizado como uma prévia do produto interno bruto, o PIB, que é o índice mais usado para avaliar a economia do país. Em setembro, o índice teve uma variação positiva de 0,15%. E nos últimos meses, os índices de confiança na economia brasileira também melhoraram, sejam de consumidores e empresários ou de setores como de serviços e da indústria. Para o professor de economia, Matheus Silva de Paiva, da Universidade Católica de Brasília, diferentes dados apontam para uma recuperação. Todos esses indicadores mostram uma recuperação da economia para o ano seguinte, tanto em termos de redução da inflação, convergindo talvez para a meta, quanto depreciação do câmbio, o que favorece a exportação. Então, todos esses fatores juntos estão mostrando uma recuperação da economia para o ano seguinte. O que se traduz na prática é aumento de renda, aumento de emprego e melhoria da qualidade de vida das pessoas, de um modo geral. Além dos sinais internos do início da retomada da economia brasileira, também existem análises externas que vão no mesmo sentido. Nesta semana, o Fundo Monetário Internacional divulgou um relatório que aponta para essa tendência. Segundo o FMI, a economia nacional já pode mostrar uma recuperação gradual ainda neste segundo semestre e se intensificar no ano que vem. Mas tudo depende, segundo o FMI, de reformas como a que limita o crescimento dos gastos públicos e da previdência social, que deve ser enviada ao Congresso até o fim do ano pelo governo. O economista da Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, José Luiz Pagnussá, defende que quanto mais rápido sejam aprovadas, melhor para o país. O ajuste fiscal e as reformas que dão sustentabilidade para esse ajuste são urgentes. Quanto mais rápido se alcancem esses resultados, essas reformas, mais rápido a confiança retorna e os investimentos se aceleram. O Fundo Monetário Internacional estima que a economia brasileira vai crescer 0,5% em 2017. O governo projeta um crescimento maior de 1,6%, índice que está no projeto de lei do orçamento do ano que vem. Já os economistas, ouvidos semanalmente pelo Banco Central, no boletim Focus, calculam um aumento de 1,2%. Reportagem Paulo La Sálvia. E para retomar o crescimento econômico, uma das ações do governo é a proposta que cria um limite para os gastos públicos. A ideia é que o limite não passe à inflação do ano anterior pelos próximos 20 anos. A proposta já foi aprovada pelos deputados e agora tem que ser analisada pelos senadores. E ontem o presidente Michel Temer ofereceu um jantar para senadores da base aliada no Palácio da Alvorada para falar sobre a importância da aprovação da proposta. É, Temer disse que é preciso equilibrar as contas do governo, gastar o mesmo que se arrecada. Quando nós vemos um déficit de 170 bilhões, é interessante que nós nos acostumamos a falar em bilhões, quando no passado se falava em milhões, e nós achamos que é normal, mas não é normal. Um déficit de 170 bilhões e um déficit previsto para o ano que vem ainda de 139 bilhões. São déficits preocupantes. Nós temos que tirar o país dessa recessão. E o passo seguinte, evidentemente, é a Previdência. Vai ser difícil? Vai. Mas eu creio que já há uma consciência nacional, não é? As pesquisas o revelam, de que ela é indispensável. Aproveitar a luz do sol para gerar energia elétrica. É, painéis solares, como os que são usados em telhados de casas para aquecimento de água, agora também vão fazer economia para os cofres públicos. Um sistema inaugurado hoje produz energia limpa e permite economizar 70 mil reais por ano na conta de luz de um dos prédios da Esplanada dos Ministérios em Brasília. Um prédio público com um consumo de eletricidade equivalente ao de 23 residências. É a sede do Ministério de Minas e Energia, que inaugurou nesta quinta-feira uma usina de geração elétrica no telhado do edifício. Esse é o primeiro sistema solar fotovoltaico da Esplanada dos Ministérios em Brasília. A energia, gerada pelos 154 painéis instalados, vai permitir uma economia anual de 70 mil reais aos cofres públicos. Nelson Colaffero é presidente da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, empresa responsável pelo projeto. Ele explica que o sistema garante eficiência energética. Ele ocupou praticamente 90% da área disponível de laje do Ministério. Vai abastecer de 10 a 15% do consumo total do Ministério. Ele vai gerar com isso mais eficiência energética, economia e já está conectado à rede. A energia que não for consumida no prédio, como por exemplo aquela gerada nos finais de semana e feriados, será entregue à companhia elétrica local, gerando um crédito que pode ser utilizado em até 60 meses. É a chamada geração distribuída. Além da economia, a energia limpa do sistema vai permitir uma redução anual de cerca de 6,5 toneladas na emissão de gás carbônico de outros sistemas geradores, como as termoelétricas. O projeto faz parte de um programa do governo federal, que estimula a geração de energia elétrica pelos próprios consumidores. Para o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, alguns desafios precisam ainda ser superados. Eu acho que o nosso desafio para poder incentivar, principalmente para o consumidor final, a questão da geração distribuída, é de fato o financiamento. Já tem uma iniciativa sendo tocada pelo Banco do Nordeste do Brasil, para as pessoas jurídicas, a taxas de juros bastante competitivas, para que a gente possa estimular a instalação das placas solares e da geração distribuída. O programa de desenvolvimento da geração distribuída de energia elétrica prevê investimentos de cerca de 100 bilhões de reais até 2030. Reportagem Gabriela Noronha. O programa Minha Casa Minha Vida também vai beneficiar militares das Forças Armadas. Os Ministérios da Defesa e Cidades vão fazer estudos para o financiamento de moradias para militares, que deve começar a valer ainda este ano. No país não há uma política de financiamento para a casa própria, para integrantes das Forças Armadas. Por isso, a ideia do governo federal é criar um programa de financiamento habitacional para militares. E o primeiro passo foi dado hoje. Os Ministérios da Defesa, das Cidades e a Caixa Econômica assinaram um acordo de cooperação técnica para o levantamento das necessidades e criação de um plano de ação de concessão de crédito para militares. O ministro das Cidades, Bruno Araújo, disse que em princípio vão ser analisadas condições operacionais do programa Minha Casa Minha Vida com atendimento especial aos militares. Nós vamos chegar a uma fórmula, uma equação que entregue esse programa feito a diversas mãos entre quem formula a política, quem executa, atendendo a necessidade final do atendimento das famílias militares. Dentro do acordo, o Ministério da Defesa vai fornecer informações sobre a demanda, que segundo o ministro Raul Jungmann, está em torno de 75 mil imóveis para atender militares de todo o país. É um retorno, digamos assim, que é dado pelo país, pelo próprio país, não apenas do governo, que afinal os impostos são todos que contribuem, para que você possa atender uma faixa de brasileiros, que estão dentro das condições de outros brasileiros que são atendidos por esse programa. O plano de financiamento de moradias paramilitares deve ficar pronto em três semanas. Reportagem Mara Kenup, locução Nazibrum. 19 horas 10 minutos no horário brasileiro de verão. Estimular o parto normal e reduzir o número de cesáreas nos hospitais privados e públicos. Essa é a ideia de um projeto desenvolvido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar e os primeiros resultados são animadores. Felipe estava meio tímido, mas foi só ganhar um pouquinho de confiança para o pequeno se soltar. Ele tem um ano e dois meses e é o primeiro filho da dentista Adriana Foss, que mora em São Paulo. Ela deu à luz num hospital privado da capital. Teve à disposição um quarto preparado para gestante que opta pelo parto normal, com equipe de médicos e enfermeiros obstetras e equipamentos como banheira, banquinho e bolas. Foi maravilhoso, porque foi isso. Meu filho nasceu, ele foi até examinado pela médica, pela pediatra, mas logo ele veio para mim. Adriana participou da fase piloto do projeto Parto Adequado, que incentiva os partos normais, principalmente na rede privada de saúde. Um seminário em São Paulo fez o balanço de um ano e meio da iniciativa. Nos 35 hospitais que participaram do projeto, os partos normais tiveram aumento de 76%, passando de 21% para 37% dos casos. Agora o projeto vai ser expandido para 125 novos hospitais, como explica a coordenadora da maternidade do Hospital Albert Einstein e uma das coordenadoras do projeto, Rita Sanches. Pegar todas as ações que deram certo nessa fase piloto, todos os aprendizados dessa fase piloto e disseminar, e vamos tentar implantar todas essas ações de mudança em todos eles. A segunda fase do projeto vai durar dois anos. Embora a taxa de cesárea seja maior na rede privada, chegando a 85% em 2015, os números também preocupam no sistema público. Quatro hospitais da fase piloto do projeto eram ligados ao SUS, número que agora vai se expandir, segundo a assessora técnica de saúde da mulher no Ministério da Saúde, Euzi Rodrigues. A gente vai alinhar hospitais públicos e privados, na mesma intenção de redução do número de cesáreas necessárias e aumento da oferta de um parto normal de qualidade, com menor índice de violência obstétrica, e eu acho que esse é um grande passo. A Agência Nacional de Saúde Suplementar lançou uma publicação que detalha o desenvolvimento do projeto Parto Adequado. O material está disponível na internet, no site www.ans.gov.br. Reportagem Leonardo Meira. A Prefeitura de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, decretou situação de emergência por causa das chuvas que caem na cidade desde sexta-feira. É, e o Ministério da Integração Nacional vai acelerar a ajuda federal ao município. A decisão foi acertada numa reunião do prefeito da cidade, Rubens Bontempo, com o ministro da Integração Nacional, Hélder Barbalho. Algumas regiões do município de Petrópolis já receberam o dobro do volume de chuvas esperado para o período. Segundo a Prefeitura do município, desde a última sexta-feira até ontem foram setenta e quatro ocorrências, sendo que a mais grave foi o deslocamento da chamada Pedra do Quitandinha, que caiu duzentos metros e levou à morte de duas pessoas e à destruição completa de três casos. Petrópolis já decretou o estado de emergência e a ideia da ajuda do Ministério da Integração Nacional é agilizar os processos e dar uma resposta imediata à população em áreas afetadas. Técnicos da Defesa Civil Nacional vão ajudar na elaboração de um plano de trabalho que deverá ser publicado na próxima segunda-feira. O governo federal vai ajudar a reestabelecer serviços essenciais no município, como a limpeza das ruas e a energia elétrica. Paola Diorti, para a Voz do Brasil. E o governo reconheceu a situação de emergência em 21 municípios dos estados de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Bahia, Espírito Santo e Minas Gerais. A estiagem causou prejuízos nos estados do Nordeste e na região Sul. Os estragos foram provocados pelas chuvas. Com a medida, as prefeituras podem solicitar apoio do governo federal para ações imediatas e de reconstrução. Momento Social Para as famílias de baixa renda, o governo federal oferece cerca de 20 programas sociais. É, e para ter acesso a qualquer tipo de benefício, o cidadão deve estar inscrito no Cadastro Único. É, mas todos os dados precisam estar sempre atualizados. Endereço, renda, frequência escolar dos filhos, número de pessoas na família. A Helen da Silva, moradora de Santa Maria, no Rio Grande do Norte, está no Cadastro faz cinco anos e recebe o Bolsa Família. Ela quer saber se mesmo com todo esse tempo, ela precisa informar qualquer tipo de mudança que ocorrer em sua família. E quem responde ela é o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra. Olá, ministro. Eu sou a Helen, moro em Santa Maria, no Rio Grande do Norte. Eu gostaria de saber se a pessoa, quando muda de cidade, precisa informar e aonde possa informar. E se, como eu já recebo o Bolsa Família, eu posso me cadastrar em outro benefício. Olha, Helen, mesmo tu mudando de município, mudando de endereço, é importante tu comunicar, até para receber a correspondência, para receber os avisos, se for necessário, é importante tu comunicar essa mudança no município para o qual tu te mudaste, indo no CRAS ou na Secretaria de Assistência Social, Desenvolvimento Social lá do município, e passando teus dados, inclusive o número do teu cartão, os dados que tu tens em relação ao Bolsa Família. Receber outros benefícios, tu pode, sejam benefícios que os estados criem, que os municípios criem, que sejam municípios que venham a se somar na mesma linha do Bolsa Família, não há problema. E você, também tem dúvidas sobre ações e programas sociais do governo? Então, mande pergunta para a gente. O nosso e-mail é voz, arroba, ebc.com.br e twitter.com.br, a Voz do Brasil. Tem também o nosso Facebook, é facebook.com.br, Bolsa Família. A sua pergunta vai ser respondida aqui na Voz do Brasil, sempre na quinta-feira. Participe! As 13 milhões e 500 mil famílias cadastradas no Bolsa Família, começaram a receber hoje os benefícios deste mês. No total, vão ser repassados 2 bilhões e 400 milhões de reais. Dinheiro que faz a diferença na vida de muitas pessoas. A diarista Rosimeire Pissurno é mãe de dois filhos, de 9 e 18 anos, e sustenta sozinha a casa. Ela conta que os 170 reais que recebe do programa ajudam a pôr comida na mesa para a família. Me ajuda com a alimentação, eu compro para o meu filho, quando eu preciso de um remédio. Então, me ajuda bastante, porque eu fazia diário, minha patroa já me dispensou, porque está difícil para elas também. Então, que esse Bolsa Família faz uma grande ajuda, uma grande diferença na minha vida, na vida dos meus filhos, sabe? Se hoje eles estão crescendo assim, com saúde, é graças ao Bolsa Família, porque é muito bom para mim, faz uma diferença enorme na minha vida, na vida deles. O Bolsa Família é pago em parcelas mensais e obedece um calendário pré-definido. Nas últimas semanas, milhares de pessoas procuraram as agências da Caixa por conta de boatos de que um valor maior do que o repassado a cada mês estaria disponível para saque. O ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, explica que não existe parcela extra ou sorteio de prêmios e que o programa segue o cronograma normal de todos os anos. O Bolsa Família está sendo pago religiosamente em dia. Não há nenhum tipo de pagamento extra. Nós estamos, inclusive, procurando aperfeiçoar o programa. Aumentamos, demos um reajuste de 12,5% esse ano. O presidente Temer autorizou. E isso foi em função de reforçar o programa para quem mais precisa. E os recursos que estão sendo melhor controlados do programa vão servir para melhorar o programa durante todo o ano que vem. Para saber a data de pagamento do Bolsa Família, o beneficiário deve observar o número de identificação social UNIS impresso no cartão. Os que terminam com final 1 podem sacar a partir de hoje, os com final 2, no segundo dia do pagamento e assim por diante. Os recursos ficam disponíveis para saque por 90 dias. Para esclarecer dúvidas, o cidadão pode ligar para o telefone 0800 707 2003. Reportagem Carolina Graziadei. A partir de amanhã, Brasília e nove cidades do entorno vão contar somente com o sinal digital de TV. Com maior qualidade de som e imagem, ele substitui o sistema analógico que vai ser desligado. É, e a mudança que vai ser implantada em todo o país até o ano que vem, também ajuda a melhorar o sinal de telefonia celular. Agora é para avali. A TV analógica virou passado para os moradores do Distrito Federal e de nove municípios do entorno de Brasília. A partir da zero hora desta sexta-feira, a programação das emissoras só estará disponível em sinal digital, que tem mais qualidade de som e de imagem. É o que afirma Luiz Roberto Antonick, diretor-geral da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, Abert. É simplesmente espetacular. É muito grande a diferença. Inclusive, a TV aberta e gratuita, ela tem uma qualidade de imagem muito melhor em alta definição do que a própria TV paga. O fim do sinal analógico, que usava a faixa de 700 MHz para ser transmitido, abre espaço para ampliação do serviço 4G para telefones celulares. Segundo o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, a medida melhora a qualidade do sinal em todo o Distrito Federal. A partir da meia-noite, ele passa a ser veiculado todo o sistema de rádio de fusão no sistema digital, melhorando sensivelmente a sua qualidade e também como contrapartida, dando oportunidade de melhora sensível dos serviços de telecomunicações. Brasília, a partir de agora, serve de exemplo, serve de piloto para o que vai acontecer em todo o resto do Brasil. A expectativa do governo federal é que a transição do sinal de TV analógico para digital e seja concluída em todo o país até 31 de dezembro de 2018. A próxima área a ter o sinal analógico desligado será a região metropolitana de São Paulo, no final de março. Famílias de baixa renda cadastradas em programas sociais do governo federal, como Bolsa Família, têm direito a receber o kit com uma antena digital e um conversor para televisores mais antigos. O comerciante Renato Pereira da Silva deixou para buscar o kit no dia do desligamento do sinal e está animado com a novidade. Os pessoal que eu conheço via televisão, tudo é limpinho. Pode ter antena de televisão velha ou nova, tudo pega zero. Então hoje eu já vou estrear o aparelho. Os equipamentos continuam disponíveis para famílias de baixa renda no Distrito Federal e em torno. É só fazer o agendamento pelo número 147 ou pela internet, na página sejadigital.com.br. Reportagem Luana Karen. Despertar o interesse de estudantes pela preservação do meio ambiente. Isso vem sendo possível com o programa da NASA, a agência dos Estados Unidos, responsável pela pesquisa espacial desenvolvida aqui no Brasil em parceria com a Agência Espacial Brasileira. E entre as atividades está monitorar as mudanças do clima e do solo de uma região. Coletar dados sobre temperatura, umidade relativa do ar, pressão atmosférica e umidade do solo. É uma das lições que professores brasileiros aprendem no programa ambiental da NASA, chamado GLOBE. O coordenador do programa no Brasil, Jean Robert Batana, explica que o GLOBE atua em 117 países. É um programa mundial que envolve educadores e estudantes e que tem a parceria da Agência Espacial Brasileira. O programa GLOBE é um programa de aprendizagem e observação em benefício do meio ambiente. Se a gente tentar simplificar, a gente diria que é um programa de aplicação da ciência na prática. Ele segue uma metodologia padrão desenhada pela NASA. A metodologia padrão, ela permite que o professor mostre para o aluno que o que ele está fazendo, embora pareça algo divertido, algo meio que lúdico, mas ele está fazendo a ciência. O GLOBE chegou ao Brasil em 2015 e já capacitou cerca de 70 professores. Um deles é Isaías Cabral. O educador da Escola Técnica de Brasília passou três dias em sala de aula aprendendo, na teoria, os métodos científicos utilizados pela Agência Espacial. Depois foi a campo instalar equipamentos de acompanhamento de mudança climática e de solo. Agora, Isaías diz que está pronto para repassar o que aprendeu para professores e estudantes de outras escolas públicas no Distrito Federal. Temos projetos para levar para as outras escolas, construção de estações meteorológicas, capacitação de outros professores. Nós esperamos que até junho de 2017 nós tenhamos 60 estações em 60 escolas e com professores capacitados para que o programa possa crescer cada vez mais. Os dados coletados vão ser incluídos em uma plataforma virtual do programa. Vão ficar à disposição de estudantes interessados e cientistas no mundo inteiro. Os próximos a receberem o curso ambiental da NASA em 2017 são os professores de São Paulo e do Paraná. Reportagem Maraquenuco. E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com a produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Tenham todos uma boa noite. Boa noite para você e até amanhã. Brasil. Ordem e progresso.